E se a primeira safra de milho da temporada 2017-2018 no Paraná já atingiu 4% da área cultivada, a colheita da safra, segunda safra 2016-2017 de milho, atinge 94% já retirada dos campos. Uma safra recorde no estado do Paraná, essa 16-17 em segunda safra. Vamos saber então como é que está o estado dessas lavouras, é o que você acompanha comigo, com 94% da área colhida, segunda safra no Paraná, 16-17, sempre importante lembrar esses dados, refere-se aqui à segunda safra, 86% estão em boas condições, 10% em condições médias, apenas 4% em condições ruins, de acordo com o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, ligado à Secretaria de Agricultura. E olha, esse mês de setembro já está sendo marcado por uma, ou pelas expectativas dele, com chuvas irregulares na maior parte do país que é produtor. E isso pode afetar o planejamento de muitos produtores em relação ao início do cultivo, principalmente da soja. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende, no quadro Agroclima. Alguns produtores de milho do Rio Grande do Sul já começaram as atividades de plantio. Ao longo dos últimos períodos, os episódios de chuva no sul do país garantiram bons índices de umidade do solo em grande parte dos três estados. E principalmente no Rio Grande do Sul, que inclusive acabou causando encharcamento do solo nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. No decorrer dos próximos cinco dias, é justamente do oeste ao sul gaúcho, onde algumas instabilidades podem ocorrer por conta da passagem de uma frente fria que acaba se afastando em direção ao oceano. O tempo seco ainda deve persistir em grande parte do centro-sul do país até o dia 10 de setembro. É durante a próxima semana que as instabilidades na região sul ganham força e acabam avançando. Alcançam também áreas do sul e do oeste do Mato Grosso do Sul e também das áreas mais ao sul do estado de São Paulo. Mas é na região sul onde as instabilidades seguem ganhando força. O acumulado de chuva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pode passar de 30 milímetros. Agora, essas instabilidades ainda não alcançam áreas como Mato Grosso, Goiás e também as áreas mais ao norte de Minas Gerais. É somente durante a próxima terceira semana que as instabilidades conseguem avançar um pouco mais entre a região centro-oeste e também o sudeste. As chuvas agora se espalham um pouco mais entre Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo e toda a faixa leste do sudeste. Mas é na região sul que as chuvas seguem frequentes e fortes. O acumulado de chuva agora entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina pode passar de 70 milímetros. É uma chuva agora com potencial para garantir até o encharcamento do solo. Então, durante as próximas semanas, até o dia 20 de setembro, as chuvas seguem ganhando força, principalmente na região sul. E as condições climáticas, assim como as condições hídricas do solo, ainda seguem favoráveis para esse início do plantio do milho. E aí